Olá, você meu amigo, minha amiga aqui do TecConcurso. Como é que tá? Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar o nosso curso de ECA. Estamos no tópico de convivência familiar e comunitária, falando sobre família substituta. Aqui vamos falar especificamente sobre adoção, pessoal. Seguinte, artigo 39, parágrafo 1º, especificamente aqui, sobre adoção. Ele vai dizer, gente, que a adoção é uma medida excepcional e irrevogável. O que é excepcional, a gente já sabe, né, gente? Que a adoção é excepcional, a gente já sabe por quê? Porque a gente vem falando sobre isso desde o início. Desde o início a gente falou, ó, a família substituta é excepcional e a adoção é mais ainda. Das três, a adoção é a mais excepcional que tem. É irrevogável sim, por quê, professor? Além de excepcional, se adota em último caso, é irrevogável porque não dá pra revogar. Eu não posso adotar e depois desistir da adoção. Não, a adoção é medida irrevogável. A qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa. De fato, a gente só vai buscar uma adoção quando não tiver mais condições nenhuma dessa criança ou adolescente permanecer na família natural e também de quando não tiver condições nenhuma dela permanecer na sua família extensa. Aí a gente procura uma família para adotá-la, beleza? É vedado, pessoal, vedado a adoção por procuração. Isso cai demais em prova. Eu não posso constituir nomear um procurador para adotar em meu nome, por exemplo. A adoção não pode ocorrer através de procuração, tá certo? E o parágrafo terceiro vai dizer pra gente que Gente, quando a gente fala de processo de adoção, nós envolvemos várias pessoas, né? Tem a própria criança ou adolescente, aí tem os pais biológicos, os adotivos, tem a família. Mas o juiz, no processo de adoção, ele vai considerar apenas os interesses da própria criança ou adolescente. Se para o interesse da criança ou adolescente é melhor que ela fique com a família natural, ela vai ficar. Se é melhor para a criança ou adolescente ser posta em família adotiva, ela vai ser posta em família adotiva. Então deve-se considerar sobre a ótica dos direitos da criança e adolescente Sobre o ponto de vista do melhor interesse da criança e adolescente, para a criança e para o adolescente. Tudo bem? Beleza? Artigo 40 O adotando deve contar com, no máximo, 18 anos na data do pedido da adoção. Essa é a regra, né gente? Quando nós vamos dar entrada na ação judicial da adoção O adotando, que é a criança ou adolescente que está sendo adotada, ela vai ter, no máximo, 18 anos. Não tem como adotar adulto, tá gente? Não tem como dar entrada no processo de adoção de um adulto. Não tem como adotar adulto. Não tem, tá certo? Adotar somente criança e adolescente. Salvo Salvo Se essa pessoa já estiver sob a guarda ou tutela dos adotantes. Então, por exemplo, o adolescente está lá sobre a tutela ou sobre a guarda de um adulto, tá? Beleza. Aí essa pessoa ficou maior de idade. Quando ela ficou maior de idade, depois desse momento, depois que já completou 18 anos, aí que a gente fez o pedido, perdeu um prazo, enfim, esqueceu. Depois que ela completou 18 anos, nós demos entrada na ação de adoção. Nesse caso, meus amigos, se já tinha a guarda ou a tutela, aí a gente pode fazer o pedido da adoção, mesmo que ela já tenha completado os 18 anos. Tranquilo, beleza? Artigo 41. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres dos filhos biológicos, pessoal. O filho a filha adotado, adotada, tem os mesmos direitos e deveres que os filhos biológicos. Filho é filho. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Filho é filho. Não importa a sua origem, não importa se é adotado ou não. Mesmo direitos e deveres. Aqui sim. Inclusive sucessórios. A criança adolescente que é adotada, ela se torna filha ou filha. vai ter o nome desse pai ou dessa mãe ou dos dois no registro civil dessa criança ou adolescente que foi adotada e ela vai ter o mesmo direito de herança que os filhos que não são adotados, que os filhos biológicos. Os mesmos direitos sucessórios. Ela é filha. A mesma cota parte de herança do pai e da mãe, ela vai ter a mesma coisa dos biológicos, tá, gente? A mesma coisa. Aí a lei complementa. Olha, a adoção, ela desliga a criança ou adolescente de qualquer vínculo com pais e parentes. Ela rompe, pessoal, todos os vínculos com os pais e parentes. Lembra que eu te falei? A adoção é uma substituição de parentesco. Rompe todos os vínculos. Então aquele pai, aquela mãe biológica não serão mais parentes, não tem mais vínculo. Não tem vínculo jurídico, não pode ter vínculo afetivo, social, não pode ficar indo visitar. Rompe os vínculos com a família, com os pais, com os tios, primos, irmãos. Toda aquela árvore é excluída da vida da criança. Salvo os impedimentos matrimoniais. Salvo os impedimentos... Como assim, professor? A proibição pra casar continua, gente. Deixa eu explicar isso daqui como é que funciona, tá? Vejam só. No Brasil, o grau de parentesco entre as pessoas, ele se estende até o quarto grau. Então no Brasil são parentes aqueles que tem um grau de parentesco até o quarto grau. Como é que funciona isso? Veja só. Nós temos aqui a criança ou adolescente, tá? A criança ou adolescente, beleza. Vamos fazer uma árvore genealógica dessa criança ou adolescente. Vamos aqui fazer a árvore genealógica dessa criança ou adolescente. Então tem a criança ou adolescente aqui. Aí nós temos aqui, por exemplo, o pai... O pai e a mãe. Ok? Aí aqui eu tenho os avós paternos, né? Os avós paternos. Aqui eu tenho os avós maternos. Avós, ok. Aqui nós temos bisavós e assim vai. Bisavós, bisavós, bisavós. De um lado e de outro, aqui também vai ter. Aí nós temos, por exemplo, um tio ou uma tia. Um tio ou uma tia. Nós temos aqui um primo ou uma prima. Estendendo a árvore para você entender aqui bem direitinho, tá? Aí nós temos aqui um irmão ou uma irmã. Um irmão ou uma irmã. Ok. Aí nós temos um sobrinho ou sobrinha. Sobrinho ou sobrinha. Ok. Vejam só, pessoal. Como é que funciona isso? Gente, o parentesco no Brasil se conta da seguinte forma. Nós temos dois tipos de parentesco. Nós temos o parentesco. O parentesco em linha reta. Parentesco em linha reta. Ou parentesco em linha colateral. O parentesco em linha reta, pessoal, são os ascendentes e descendentes. Quem são os ascendentes? Os ascendentes são todos que estão acima. Então, os pais são ascendentes. Os avós são ascendentes. Os bisavós são ascendentes. Trisavós, tataravã, assim vai. Ascendentes são todos que estão em cima. São a sua origem. Você teve a origem dos pais, avós, bisavós. E os descendentes são aqueles que você deu origem a eles. Então, descendentes são todos que estão abaixo na árvore genealógica. Então, filhos, netos, bisnetos, todos que estão aqui abaixo são descendentes. Beleza. Pessoal, é o seguinte. Esse é o parentesco em linha reta. Pega ascendente e descendente. O parentesco em linha colateral são aqueles que não são ascendentes nem descendentes, mas também são parentes. Então, linha colateral. Pega os tios, primos, irmão, irmã, sobrinho, sobrinha. Tudo isso é parente em linha colateral. Ok. Como é que a gente faz, portanto, para contar os graus de parentesco? Você que não é da área do direito, certamente você pode ter essa dúvida. Como é que faz para contar o grau? Conta o grau assim, pessoal. Conta dessa forma. A gente vai contando o grau a cada casa que a gente anda. Por exemplo, vamos contar o grau para ascendentes. Ora, os meus pais, para chegar neles, eu conto uma casa. Por exemplo, para chegar no meu pai, eu conto uma casa. Meu pai, portanto, é parente em primeiro grau. Minha mãe, mesma coisa. Conto uma casa. Minha mãe, parente em primeiro grau. Os meus avós. Os meus avós eu conto duas casas. Por quê? Primeiro eu vou para o meu pai, depois eu vou para os meus avós. Então, veja. Então, veja. Um, dois. Meus avós são parentes em segundo grau. E bisavós? Três. Olha só. Eu estou aqui. Um, conto um para meu pai. Conto dois para meus avós. Conto três para meus bisavós. Então, meus bisavós são parentes em terceiro grau. Deu para entender? Descendentes, mesma coisa. Meus filhos, parentes em primeiro grau. Netos, segundo grau. Bisnetos, terceiro grau. E assim vai. Vejam só, pessoal. Vamos para o meu irmão. Gente, na linha reta é fácil. Eu subo ou eu desço. Cada caso um grau. Na linha colateral, gente, a contagem é diferente. Eu não vou contar direto assim, não. Por exemplo, estou aqui, vou para o meu irmão. Um grau. Não, não é assim que funciona. Na linha colateral, eu primeiro subo para o ascendente em comum. Eu primeiro, na linha colateral, eu vou subir para o primeiro ascendente em comum. Depois eu desço para o parente colateral. Por exemplo, meu irmão, eu não posso ir direto para ele. Eu tenho que subir e procurar um parente que é meu ascendente e também ascendente do meu irmão. Vamos ver. Meus pais, vou subir para os meus pais. Meu pai e minha mãe. Os meus pais, eles também são ascendentes do meu irmão? São. Eles são pais do meu irmão. Então, já achei o ascendente em comum. Agora eu desço. Então, o que eu faço? Subo para os meus pais. Depois que eu encontrei o ascendente em comum, eu desço para o parente. Então, meu irmão é parente em um, dois. Parente em segundo grau. Meu irmão é meu parente em segundo grau. Sobrinho. Vamos lá. Vou subir para o ascendente em comum. Os meus pais, eles são ascendentes do meu sobrinho? São. Os meus pais, eles são avós do meu sobrinho. Também são ascendentes do meu sobrinho. Então, já encontrei. Agora eu desço. Então, um até os meus pais. Dois, desço para o meu irmão e minha irmã. Três, meu sobrinho, minha sobrinha. Então, o meu sobrinho e minha sobrinha é parente em terceiro grau. Vamos procurar agora o grau de parentesco com o meu primo. Meu tio, meu tio. Vamos lá, meu tio. Grau de parentesco com meu tio. Com esse camarada aqui. Beleza. Como é que eu faço? Vamos lá. Vou subir para o meu pai. O meu pai, ele é ascendente do meu tio? Não. Opa. Então, vou ter que subir outra casa. Avós. Os meus avós, eles são ascendentes do meu tio? São. Os meus avós, eles são pais do meu tio. Então, eu achei o ascendente em comum. O que é que eu faço agora? Desço. Então, veja. Para chegar no meu tio, uma casa, duas casas, três casas. Cheguei no ascendente em comum, eu desço. Logo, o meu tio é parente em terceiro grau. Meu primo. Vamos lá. Os meus pais, eles são ascendentes do meu primo? Os meus pais são ascendentes do meu primo? Não. Os meus pais são tios do meu primo. Tio não é ascendente, né, gente? Ascendente é quem está em cima. Os meus pais não são ascendentes do meu primo. Os meus avós são ascendentes do meu primo? São. Os meus avós são avós do meu primo. Também são ascendentes, ó. Também estão na linha acima do meu primo. Então, encontrei o ascendente em comum. O que é que eu faço? Desço até meu primo. Logo, quantas casas eu conto para chegar no meu primo? Uma, duas, três, quatro. Meu primo é parente em quarto grau. Meu primo é meu parente em quarto grau, tá? O filho do meu primo, professor. O filho do primo não é parente, gente. No direito brasileiro, o grau de parentesco é até o quarto grau. Então, filho de primo não é parente. Juridicamente, não é parente, tá? Muita gente chama de, ah, é primo segundo. Não existe primo segundo para o direito. O grau de parentesco se esgota no quarto grau. Ok, então, acho que eu já fui em todos os parentes que eu coloquei aqui, né? Ah, professor, tia-avó. Vamos botar tia-avó aqui, ó. Tia-avó. Tia-avó. A tia-avó é parente em qual grau? Vamos lá, vamos procurar. Tia-avó. A criança tá aqui. O pai, o meu pai, é ascendente da tia-avó? Não. Os meus avós são ascendentes da tia-avó? Não, eles são irmãos da tia-avó, não são ascendentes. Os meus bisavós, eles são ascendentes da tia-avó? São. Os meus bisavós, eles são pais da minha tia-avó. Então, sim. Encontrei o ascendente em comum, agora eu desço. Vamos contar? Um, dois, três, quatro. Minha tia-avó é minha parente em quarto grau. Tia-avó é parente em quarto grau. Tranquilo? Ok. Por que eu tô falando isso? Por que eu fiz todo esse esquema aqui? Por que nós investimos alguns minutos em falar sobre isso, né? Por quê, pessoal? Porque o Código Civil, ele diz que o grau de parentesco se estende até o quarto grau. E não podem casar os parentes até o terceiro grau. Até o terceiro grau de parentesco, você não pode casar com a pessoa. Não pode constituir um casamento civil com a pessoa. Então, não posso casar com os meus irmãos, com os meus pais, com sobrinho, com tio, com tia, com avós, com bisavós. O primo pode, porque o primo é parente em quarto grau. Então, se você é casado ou casada com o primo ou prima, tá tranquilo, tá? Fica de boas que não tem problema jurídico nenhum. Quarto grau não tem problema. É proibido casar até o terceiro grau. E aí, gente, eu vou pra redação do ECO e ele diz, ó. A adoção atribui a condição de filho ao adotado com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios. Desligando, desligando de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos, salvo os impedimentos matrimoniais. O que é que significa isso? Essa criança, pessoal, ou adolescente, quando ela sai dessa família e é posta em adoção e é posta em uma nova família e passa a ter um novo pai, passa a ter novos pais. Quando essa criança é tirada dessa árvore aqui, ó. E passa a ter novos pais, ela vai ter uma nova árvore genealógica. A árvore genealógica dela não vai ser mais essa. Toda essa galera sai do parentesco dessa criança. Não são mais nada dela. Rompe o vínculo. Porém, essa criança que agora tá em nova família, ela vai continuar impedida de casar com essa pessoa que era sua irmã. Ela vai continuar impedida de casar com esses que eram seus pais. Não são mais, mas continua sendo impedida de casar. Continua sendo impedida de casar com os avós, com os tios, com os sobrinhos, sobrinhas. Ficou claro isso? Então, o impedimento pra casar, mesmo que essas pessoas não sejam mais parentes, mas o impedimento pra casar permanece. O impedimento pra casar continua. Beleza, meu amigo, minha amiga? Qualquer dúvida você já sabe, manda pra mim que a gente bate um papo. Mas eu espero que eu tenha sido claro aqui nessa explicação. Parágrafo 1º do artigo 41 diz assim, ó. Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino do adotante e os respectivos parentes. Ah, que determinação interessante, pessoal. Vejam só. O que ele tá falando aqui é sobre a possibilidade de adoção unilateral. Importantíssimo, tá? Adoção unilateral. O que é uma adoção unilateral, professor? Gente, a adoção unilateral é quando um cônjuge adota o filho do outro cônjuge. Vamos lá. Suponhamos que eu tenho aqui, suponhamos que eu tenho aqui um homem e eu tenho aqui uma mulher. Beleza. Ok. Pessoal, essa mulher essa mulher tem um filho uma criança Então, eu coloco aqui, ó. Essa criança é filho ou filha da mulher. É um exemplo, tá, gente? Filha da mulher. Beleza. Essa criança que é filho ou filha da mulher ele não tem pai registrado ou então o pai foi destituído do poder familiar, tá? Ok. Não tem pai registrado ou o pai foi destituído do poder familiar. Essa mulher casa com esse homem e traz esse filho de um relacionamento anterior e casou com esse homem. Esse homem, pessoal, repito, desde que essa criança não tenha pai registrado ou esse pai esteja destituído do poder familiar esse homem, que é padastro da criança ele pode adotar essa criança ou adolescente. Pode adotar. Isso se chama adoção unilateral. Quando padastro ou madastra adota o enteado ou enteado. Se um dos cônjuges ou concubinos adota o filho do outro. Aí ele traz uma determinação interessante. Ele diz, ó, nesse caso da adoção unilateral, gente, mantém-se os vínculos de filiação entre o adotado e o cônjuge ou concubino. Ou seja, o seu pai ou sua mãe, lógico. E os respectivos parentes. Por exemplo, pessoal, vejam só. Por exemplo, por exemplo, por exemplo, por exemplo. Vejam só. Nós tivemos aqui, nós tivemos aqui, suponhamos que, deixa eu apagar aqui, suponhamos, suponhamos que essa mãe não está aqui. Suponhamos que essa mãe não está aqui. Não está aqui. Suponhamos, pessoal, que essa criança tem um pai e a mãe foi destituída do poder familiar. A mãe foi destituída do poder familiar. Essa criança tem um pai. Esse pai... Deixa eu tirar essa figurinha aqui para não confundir a gente. Ok. Esse pai, gente, ele iniciou um relacionamento com a mulher. Com a mulher. Ok. É um exemplo, tá? O pai começou um relacionamento... Pode ser com o homem também, gente. A gente sabe que a relação mal afetiva hoje já é reconhecida e pode ter adoção, não tem problema. Mas é só para um exemplo para você entender. O pai, ele iniciou... Ele iniciou um relacionamento com a mulher. Iniciou um relacionamento com a mulher. Beleza. E aí, gente, essa mulher manifestou interesse em adotar essa criança, que é seu enteado, sua enteada. O que é que vai acontecer? Essa mulher pode adotar? Pode. Aí a gente tem que ter cuidado. Quando essa mulher adotar, que é o caso da adoção unilateral, gente, quando essa mulher adotar, essa criança, ela não vai sair dessa árvore genealógica aqui, não. Ela não sai. Quando essa mulher adota essa criança, é uma adoção unilateral. Não é uma substituição de parentesco aqui, não. Ela vai apenas suprir uma lacuna que existe na árvore dessa criança, que é a lacuna da mãe. Ela vai suprir a lacuna que existe na árvore genealógica da criança, que é a lacuna da mãe. Não vai substituir. Ou seja, essa criança, quando é adotada unilateralmente por essa mulher, ela continua tendo esse pai como pai. Esses parentes continuam sendo parentes dela. Não vai substituir. O que eu vou ter agora, é que eu vou incluir a árvore do lado dessa mulher, eu vou incluir para essa criança. Então, por exemplo, os pais dessa mulher agora são avós da criança. O irmão da mulher agora é tio da criança. Então, nesse caso da adoção unilateral, eu não tenho uma substituição de parentesco, não. O que é que eu vou ter? Eu vou ter um acréscimo de parentesco. Eu pego o parentesco dessa mulher, por exemplo, aqui e adiciono na árvore da criança. Mas os parentes da criança não serão substituídos. Ficou claro isso? Beleza. Essa é a ideia. Vai haver apenas uma substituição, pessoal? Só vai haver uma substituição no que se refere à família da mãe dessa criança. Nesse exemplo que eu estou falando, essa criança não tinha uma mãe? Essa mãe, ela não foi... Se essa criança tinha mãe, né? Porque possa ser um caso que a criança nem tinha mãe registrada. Ou é um caso em que a mãe, pessoal, está registrada, mas foi destituída do poder familiar. Aí, nesse caso, a mãe que deveria estar aqui, ela vai ser substituída por essa outra mulher. Aí, nesse caso, os parentes da mãe não serão mais parentes dessa criança. Porque substitui pelos parentes dessa mulher, que é a nova mãe da criança. Tranquilo isso? Beleza? Essa é a nossa ideia aqui, tá? Muito bacana esse parágrafo. Até porque não faria sentido, né, gente? Se eu estou tendo uma adoção unilateral, apenas um padastro, uma adastra, adotando o enteado ou a enteada, não faz sentido substituir o parentesco que já existe. Porque agora eu tenho um acréscimo aqui. Aqui, no caso, eu não vou tirar a criança de uma família e colocar em outra. Não é isso. A criança permanece na mesma família. Só que agora, esse padastro, essa madastra, que já tinha um vínculo com essa criança, ele vai passar a ser pai ou mãe dela. É um acréscimo para a criança e não uma substituição. Maravilha! Vamos ver o que diz aqui o artigo 42. Podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Gente, importantíssima essa determinação, tá? Importantíssima. Vejam, o que é que significa isso? Primeiro, para uma pessoa adotar uma criança ou adolescente, gente, basta ser adulta. Basta ser maior de idade. Só precisa disso. Só precisa ser maior de idade. Só precisa ter 18 anos, tá, gente? Aí ele fala, independentemente do estado civil, não precisa ser casado. Olha só que interessante. Para adotar, não precisa ser casado. Se uma pessoa solteira quiser adotar, pode. Não tem problema. Adoção comum. Agora tem um porém, tá, gente? Para adoção conjunta, o que é uma adoção conjunta, professor? Adoção conjunta é quando um casal quer adotar uma criança. Veja, se você é solteiro, você quer adotar, pode, mas essa criança vai ter apenas um pai ou apenas uma mãe. Apenas um pai ou apenas uma mãe. Para adoção conjunta, ou seja, um casal querendo adotar uma criança ou adolescente, aí sim, gente, é indispensável que eles sejam casados civilmente ou mantenham união estável, sendo comprovada a estabilidade da família. tem que ser casado no civil, formalmente, ou ter união estável, né? É uma relação, eles vivem juntos, embora não sejam casados no civil, mas vivem juntos como se casados fossem. Tem uma relação pública, notória, duradoura, com o intuito de constituir família. Ok, beleza? Maravilha! E segundo o Supremo Tribunal Federal, não há restrição mais para adoção conjunta por casais homoafetivos. Os casais homoafetivos, eles podem casar civilmente e podem adotar também sem nenhum problema nos dias de hoje, tá? Se liga só, pessoal. Eu falei para você que podem adotar os maiores de 18. O que foi que eu falei? Para adotar, basta ser adulto. Para adotar, basta ter 18 anos. Ok? Porém, tem que ter um cuidado. A lei estabelece, gente, que deve ter, uma diferença de, no mínimo, 16 anos entre adotante e adotando. O adotante é a de ser, pelo menos, 16 anos mais velho que o adotando. Ou seja, se o cara tem 18 anos, ele vai adotar uma criança de, no máximo, 2 anos. Tudo bem? O ECA entendeu que esse prazo de 16 anos seria um prazo, pessoal, mínimo para que houvesse uma relação de respeito de pais e filhos, né? Não fica uma idade muito próxima, não. Para ser pai ou mãe, para adotar uma criança, tem que ter, no mínimo, esses 16 anos de diferença. E o parágrafo primeiro diz assim para a gente, olha, não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. De fato, não pode haver adoção dos ascendentes e dos irmãos do adotando. Não podem, pessoal. Os avós, ascendentes são os avós, né? Avós, bisavós, não podem adotar os negros. Não podem, não podem, não podem. Irmãos também não podem adotar. Existe até jurisprudência que autoriza em casos específicos, pessoal, mas em prova de concurso, a grande maioria das questões de prova vão ser literais. Então, para a prova, leve a informação que não podem adotar ascendentes e irmãos. Parágrafo 4. Os divorciados, judicialmente separados e ex-companheiros podem adotar conjuntamente. Divorciados, judicialmente separados e ex-companheiros podem adotar conjuntamente. Olha só que interessante, pessoal. Vejam, um casal, um casal, a gente falou que a adoção conjunta para a adoção conjunta é indispensável que sejam casados civilmente ou estejam em união estável. Mas é que ele está permitindo a possibilidade de um casal que já se separou, que não são mais um casal, já se separou, mas ainda, eles podem ainda adotar uma criança. Mesmo já estando separados, eles podem adotar uma criança conjuntamente e ser pai e mãe da criança. Mesmo já separados, fazer a adoção conjunta, como se casal fosse. Mas tem alguns requisitos, tá? Óbvio. Os divorciados, judicialmente separados e ex-companheiros podem adotar conjuntamente, contanto que, primeiro, acordem sobre a guarda e o regime de visitas. O que é que significa isso? Mesmo separados, eles concordam, eles entram em um acordo, como vai ser a guarda e como vai ser o regime de visitas. Por exemplo, a guarda fica com a mãe e o pai visita nesses dias. Ou então, a guarda fica com o pai e a mãe visita nesses dias. Ou então, guarda compartilhada, como fala aqui no parágrafo quinto. Nos casos do parágrafo quarto, desde que demonstrado um efetivo benefício para o adotando, será assegurada a guarda compartilhada. Então, veja, é possível até mesmo que haja a guarda compartilhada, não tem problema. Então, o primeiro requisito é esse. Eles têm que acordar sobre o regime de visitas. Segundo requisito, o estágio de convivência tem que ter sido iniciado na constância do período de convivência. Então, a gente sabe que na adoção, gente, vou até falar sobre isso já com vocês de maneira mais detalhada, mas na adoção existe um período ali que a gente chama de estágio de convivência. O estágio de convivência é no final do processo de adoção para que a gente possa identificar se tem uma possibilidade de convivência entre as pessoas ali, entre aqueles que estão adotando e a criança e o adolescente. E aí ele diz, para que os divorciados possam adotar conjuntamente, é necessário que eles tenham dedado, quando eles deram entrada na adoção, eles ainda eram casados. Quando eles estavam no estágio de convivência, ainda eram casados. Então, no estágio de convivência, eles ainda estavam em convivência, eles ainda eram casados ou ainda viviam em união estável, tá, pessoal? Depois que o estágio de convivência acabou, aí sim que eles se divorciaram, aí sim que houve a separação, tudo bem? Então, o estágio de convivência tem que ter sido iniciado na constância do período de convivência. Pelo menos no início do estágio de convivência, o casal estava junto. E também, além disso, vejam, são três requisitos. Primeiro, tem que concordar sobre a guarda e regime de visita. Segundo, o estágio de convivência tem que ter sido iniciado enquanto eles estavam juntos. E terceiro, tem que ser comprovada a existência de vínculos de afinidade e afetividade com aquele não detentor da guarda, que justifique a excepcionalidade da concessão. Gente, foi uma separação, entre aspas, amigável. Com o divórcio pessoal que existe um vínculo de afeto ainda entre o ex-casal, entende? Entre os divorciados. Se for aquele divórcio pessoal em que mesmo que atenda os demais requisitos, mesmo que concordem sobre a guarda, mesmo que concordem, mesmo que eles estivessem juntos quando o estágio de convivência convençou, mas se é aquele casal que depois da separação fica feito gato e cachorro, é aquele casal que briga a todo momento, que não tem mais afeto um pelo outro, que não é amor de viver junto, mas pelo menos um respeito, um afeto entre um e o outro, se não existe isso, pelo menos, aí não tem a possibilidade dessa adoção. Tranquilo, gente? Beleza? Maravilha. Parágrafo sexto diz assim, a adoção poderá ser deferida ao adotante que, após inequívoca manifestação de vontade, vier a falecer no curso do procedimento antes de prolatada a sentença. Então, gente, é aquele caso, o adulto, o adotante, ele deu entrada no pedido de adoção. Deu entrada. Mas no curso do procedimento ele faleceu. Olha, o procedimento vai continuar. Vai continuar se, quando ele estava no processo de adoção, ele manifestou uma inequívoca vontade de adotar e durante o procedimento ele morreu, o processo vai continuar e vai ser concluído e a adoção vai ser deferida, vai ser concluída sim, tá? Vai ser concluída. Por quê, professor? Porque, olha, mesmo que esse cara já tenha morrido, mas a adoção ser concluída isso gera muitos efeitos jurídicos para essa criança ou adolescente, inclusive o direito à herança, né, gente? Inclusive o direito à sucessão. Então vai ser concluído assim. Tudo bem, beleza? Então você, meu amigo, minha amiga, vamos concluindo a nossa aula por aqui. Ainda tem alguns pontos importantes para a gente conversar, para a gente não ficar com a aula tão longa. Eu vou encerrar por aqui e em caso de dúvida, você pode vir no meu Instagram e mandar a sua dúvida, tá bom? Valeu demais, forte abraço, eu te aguardo na próxima aula para a gente continuar a falar sobre a adoção. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.